Salve rapaziada, Boa Rebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analise aí de um compilation muito cabuloso, muito interessante Mas vamos começar essa brincadeira aqui, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias eu trago 3 fucking vídeos pra vocês, já trouxe uma batalha muito louca aí ao meio dia Estou trazendo esse compilation que eu já vou falar mais sobre daqui a pouco E também trarei mais um compilation às 16 horas, então 3 vídeos por dia, merece 3 likes e 3 inscrições se você tiver 3 canais Mas, se você entendeu, se inscreve aí e me ajuda Segundo recado, esse é o mais importante de todos Agora em fevereiro, em algum dia de fevereiro, eu vou estar lançando meu primeiro som E todos os sons que eu vou lançar depois vão ser por esse canal que está na descrição agora E o que eu quero que você faça? Se inscreve lá, me ajuda Eu quero muito bater mil inscritos, sério, se eu conseguir bater mil inscritos eu já vou saber que o som já pode ser lançado Aí vai depender só do meu editor que está terminando de fazer o clipe E aí eu já lanço em fevereiro E aí mano, me ajuda aí família O começo é mil inscritos, quanto mais melhor Mas se inscrevam lá e me ajudem a bater mil inscritos que eu vou ficar muito feliz E o último recado Tsunami Energy Drink Fortalecendo aqui o canal Vamos botar um pouquinho aqui, ó Já estava com um pouco de energético do outro vídeo Porque vocês estão legais que eu gravo vários vídeos de uma vez Então, não é bebê Puta que pariu, bomba caralho Agora para o vídeo O vídeo são 30 rimas insanas na edição de Aldeia A edição da Aldeia 2022 Foi da... Das últimas rimas, né? Da Aldeia Tanto da... Acho que dessa daí de segunda, quanto a outra Não sei Creio que seja isso, né? Não tenho certeza Sem mais De longa street To an Esse é o foco da levada Você não gostou que eu falei? Qual foi, Playboy? Como dizem por aí A verdade dói Né não? Cusão Deixa de ser ridículo Quer acrescentar? Coloca no seu currículo Eu também sou de quebrada Eu te dou as boas-vindas A verdade dói A vivência mais ainda Só que meu freestyle Carrega o meu legado Fazer o que? Se a dor faz parte do improvisado Isso tá fora do estádio Pode colocar na minha frente A bola já pulando É o chute de três velhos E você me chama de Cavani Fechou? Cusão Então presta atenção Isso é Itaquera no estilo cavião Só que eu vou te matar Porque eu sou de quebradinha Do rap tá fazendo freestyle E eu tô na minha Você é o Cavani Que gracinha Pode me chamar de loucabreu Sua cova tá cavadinha Ela tá cavadinha Você tá ligado que você perdeu a linha Já vi parecida, mas foi morto Teruva é peilaro De mais tudo tempo no arca-dismo Fazendo aquele poema de Scarlett Aí eu sei maldade Tá ligado maluco Não entende a poesia Vai se foder Se você tola no palco do sarau Os caras jogam tomate em você Ô seu arrumado Sem maldade é bijão Por isso que você não inflama Você acha que a poesia Mas a poesia só você que chama Vem tomate Sabe que eu vou ser manha Com tomate vai o molho Gosto mais do que Na sonha Tá quieta Cê tem leu Não pode falar Não precisa ter Oh, oh Satilação Vem lá com você Furioso Velozes Não é poesia Cê achar que você é o mais furioso Furioso é no máximo um hopper Eu não sei qual que é a vida desse cara truta Aqui você é um inseto Cê não é Dominique Toretto No papo, na rima eu sempre tô reto De BK você é o fast food Eu sou rapper Cê entendeu que eu faço só um cuzão Cê quer falar de velozes e furiosos Você seria se você tivesse dom Né não? Mas cê não tem Cê tá ligado E agora eu vim do gueto Por isso me ri Mano meu mano É céu e peito Aham Eu tô tipo Brian Então chama o Toretto Ah Mantenha sua conduta Essa minha luta Sempre foi Sinto muito mano Você perdeu porque é o macete do showy Hoje a morte veio te dar oi Aê meu mano Rimas perfeitas Bem encaixadas Essa é a minha colheita Maldita Bem encontrada O escolhido O acolhido O que não foi esquecido E trouxe a melhoria pra quebrada Mas tenta fazer isso Não vai dar certo Sabe por que que cê vai perder sua moral? Até porque Eu já aprendi a viver Se a morte me dá oi Minha vida Cheguei da tchau Aê Ele falou dos caras da minha área Não gosto de treta Mas vou mostrar qual é que é Não fala mal dos caras da minha área Porque os caras da sua área Porque o Saba é agressor de mulher Né não Seu pau no cu Então não fala dosta Que ele é truco de prêmio Pra te matar Eita Eu faço essa dobra Porque cê não vai peitar Eita porra Daquele jeito Rimando com o Mike Do nada ele chega Quer fazer um bagulho aqui De momento Olha para lá Tá nesse moleque Tá parecendo o Ted Skr Só que na versão sem talento Então pega a visão Que o pai tá chato pra caramba Cê sabe que agora Nós enquanto vai provisar E no caso cê não vai ter Um Mustang preto Vai ser o Upala preto Que você vai ter que matar Então eu vou matar Suluzão vou te assassinar Você vai igual um lixo na caçamba Olha o periclão Foi expulso do exalta samba Aê Largou o freio E vem parar aqui Cê tá ligado que agora Eu sou MC Chamei de lixo Eu me habilito Primeira vez que eu vejo Um saco de lixo De 800 litros Saco de lixo Então tá tranquilo Só que na verdade Cê sabe que a rima é rara Então no caso eu sou pericão E se eu largar o freio Meu parceiro vai ser burro Na sua cara É só pegar a visão Que hoje o pai tá chato E tá merda E daquele jeitaço Cê sabe mesmo Então com certeza pode até Tentar pra ver Só que no fim Eu sei que cê vai se esconder Cê não vai pra cima Só arrastar pra cima Só arrastar pra cima Te chuta e cê vai pra China Ei o Mike não tá passando vergonha Gordo desse jeito Coitada da sua cegonha Aê Na moral Eu sou MC Gordo desse jeito Teve que ter três mães pra te parir Três mães pra me parir Mas com certeza né moleque É que as três mães Foi minha tia Minha própria E o resto Só pra você entender Agora acertar de conta Toma esse 2 a 0 Vai embora E calar sua boca E o MC Se for na terceira pessoa Pega a visão O Kant é o maior Eu sou o terceiro maior campeão Vamos fazer assim Cê pega a filha Fala dos outros Isso tudo é vontade De entrar pra família Não Eu não quero entrar Pra sua família Ô meu parceiro Eu já tô aqui no ninho Ele seguiu o exemplo Do pai dele Ele ganhou o anel Pra mostrar pros amiguinhos Não, não Aê Cê tá ligado Manu Que isso não é central Pode não Levanta também toda dama Ele quer bala Subir Dragon Ball Olha o redota Que acha que tanto Ei, ei Sabe né mano Rimando agora de louco Motina Silva E ficar nesse cara Na minha frente Não sabe contar por isso Pra ganhar de mim Tem que mandar pra rimar Mas cê tá ligado Que eu não paro de fazer Prisade mano Vem comigo mano Que eu não paro de fazer Vem comigo mano Que eu já tô rimando aqui nesse show Ele fala que eu rimo rapidinho Então vou te ganhar Manda de slow Vem comigo Calma, calma, calma Calma Sabe que eu tô rimando com a alma E hoje com certeza O Gabriel M na batalha Vai conhecer o outro lado da minha palma Vem comigo mano Que eu já tô rimando Você tá ligado Sou desse instrumental Eu tô nesse caminho E esse é o som quebrinho Tua game é muito fraca Pum, pum, pum Por hoje é só pessoal Tá ligado mano Que eu já siga aqui Desenvolvendo meu pistole Porque tá ligado Meu mano Se é infeliz Está nessa batalha E vai ver o Netflix Proibir tal Se é speed flow É soltar pra meu nariz Seu parceiro Tá ligado Que eu acompanho É tudo isso Pessoal É claro Ele gagueja E ainda é fanho Olha esse cara rimando Sabe que a vida real Não é filme de ficção Eu sou um vitorioso Na minha própria vida Eu sou o patonino Que melhorou a sua dicção Por isso eu faço sempre Melhor que você é otário Você tá ligado mano Que agora você fudeu Eu sou tipo perna longa Eu acho que eu vi Um speed flow Igual o meu Ei 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 Me mata ali mano Sabe que eu te mato agora E eu podia até perceber Eu tô matando Esses MCs mascarados Que tinham máscara Antes da pandemia acontecer Ah Mas você falhou Nessa última rima Ah Deixa que o Dive Põe a mão pra cima Ah Me bota a máscara Que eu tenho som Tá ligado porque eu tenho dom Sou seu pesadelo Só que eu sou Jason Ah Sabe que eu chego rimando Mandando agora sem apelo Ah Ele é o Jason Eu sou o Freddy Krueger Não me pega nem no pesadelo Ah Chego rimando de louco Pois eu sou no clima Ah Faz barulho e joga a mão pra cima Mas eu já faço a rima Mas eu já faço a rima Eu uso a rima bem Mas olha como ele tem que se moldar Pra aquela plateia Quais rimas mais ou menos Ah Essa rima é clichê Cês ao fio Sinceramente fala Que se é bom Ele mentiu Eu sou o papai é Guas coiote Fazendo o fim do ponte Porque eu corri Pi pi Dot Sabe que eu chego rimando Na rima agora Sobe o tombo Sai daqui voando Voltinho pega o combo Chega o rimando tranquilo Sabe que tu teme NW Matão WM Mas eu sou o Dick Vigarista A ideia é poderosa Peguei o pombo E a pernelo Picharmosa Cê escutou isso Dá orgulho Meu parceiro Eu tô em casa E pra deixar registrado Eu deixo um salve pra NASA Um salve pra NASA Eu rimo aqui no flow Pegou a pernelo Picharmosa Ela falou Que tu broxou Aí meu mano Sabe que eu chego Improvisando Não ganhei a corrida Nem tá passeando Eu broxei Tá ligado Eu vou explicar Antes broxar Aê Aê Eu posso Os caras não escutam É foda É foda É foda É foda É foda Cê tá perdendo Pede para o Leon te ajudar Às vezes tem Wall Street no bagulho Os caras não esperam Né velho É tudo bem A gente vê A gente vê quando o time Tá em crise Ele tá igual em Santos Porque não é underground Comemora uma batalha Ele comemora um round Aê meu mano Deixa eu falar pra você A batalha não acabou E isso eu vou te dizer Porque esse cara Manda mal na rima Contando vitória Antes da hora O jogo acaba Quando termina Eu comemoro um round E cê perde o baile Um pequeno passo Para o homem E o caniçado Para o freestyle Tá entendendo? Foi boa Oi, 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 oi Eu queria até te dar um abraço Cê sabe que eu colo pra plateia Eu vi que hoje Tu não agima Hoje eu não me embarazo Cê apanha Cê não ganha Abraça essas ideias Aí cê não passa Eu colo na sessão Agora eu vou matar Com zelos, ilusão A rima cê não tem Flows, esparcei na solução E por isso que cê termina Sete palmos do chão As sete palmas do chão e cê não tenta Cê quer um abraço hoje não Porque você não não venta E só ficar tranquilo que o pai vai te quebrar E no final de tudo, sabe, eu vou te assassinar Eu salvo? Agora é saber, cê pode mandar a improvisação Ah, se ele rima sorrindo, ele rima bonito Até o idiota No final de tudo, você sabe que agora você é só uma chacota No caso agora, você sabe, né, meu mano Que eu vou te espancar e hoje eu tô te esculachando Você rimou que nem eu Olha, parceiro, cê tá ego Então eu rimo que nem duro, não E hoje eu vou abraçar eu mesmo Tá entendendo? Cê foi boa Desse jeito eu vou te falar, não engana Eu sou o monstro das rimas Isso aqui cê não encontra embaixo da cã Você não tá entendendo quando o Neo rima Na verdade ele tá te atropelando Cê tem asma? Cê vai no trem fantasma Aquele brinquedo pra criança não sai chorando, porra Cê não assusta ninguém Porque agora você vai ficar no quase Se realmente cê quiser saber analina nessa rima Você troparia o kamikaze Ah, eu sou kamikaze Porque eu morro, mano, e não tenho fim Não é brinquedo de criança Porque eu sou o carrinho de bate, bate, bate MC ruim Cê entendeu qual que é? Meu parça, desse jeito aqui relevante Cê ganhou o primeiro, né? Só que a vida é uma roda gigante E porque o Neo é tipo o zagalo Aê, clássico, fantástico Cê não vai entender na rima Eu te dei um elástico Cê é o zagalo, então eu te espanco Porque eu sou jogador, deixa que eu faça aqui no campo Cê entendeu qual que é a prática? Eu tô ganhando com a raça, cê só ganha com a tática Aí, primeiramente cê é analfabeto Foi jogador do gol que viu que não deu muito certo Aí, vem, eu vim te derrubar Mano, nesse palco cê vai ter que aceitar Cê falou de astrodalto, eu tô em volta Meu parceiro, eu vou pra lua Me chamam de astro em alta Por isso que eu vou rimando Que aqui o W te corrói Eu sou astro, cê é robô No máximo é o astro boy E o beat drop, tranquilão Cê falou de decorar Mano, eu não preciso disso Eu só quero vir rimar Eu gosto do seu sorriso Porque ele vem da favela Seu sorriso fica lindo Depois que fica a banguela Olha, cê falou, cê falou Cê falou do improvisado Que eu era robô No passinho do baço quebrado Daí, daí, daí Olha que fita Cê volta pra casa E vai falar Caralho, sabo lá, um brasileiro Que precisa ser estudado pela NASA Muito bravo, muito bravo, muito bravo É o passinho do robô Que eu lançava na escola Hoje eu tô de robôzão É o passinho do quebra-bola Tô suave, né amigo Por isso que eu tô no rap O menor de mobilete Hoje em dia, rouca, rordete Então eu faço tiktok No passe do coração WM vai ganhar Nananananina não É esperto, velho Falei mudar favela Você falar do Malcom E Martin Luther King Mas se esquece que é aqui Que nasceu Marighella Nasceu Marighella Eu também sou favela Reparo nos detalhes Fazendo meu freestyle Pesando igual um gigabyte Eu sou Nelson Mandela Tô acabando com o Apartheid Nelson Mandela também não é daqui Do máximo baile Que cê vai colar ali Mas agora eu vou dizer Como você vacilão Sejamos mais Marielle E menos a Gendurão Cê conhece o Barack Obama O cara que tirou o estado da lama Cê conhece o Barack Obama O cara que tirou o estado da lama Conheço o Barack Obama Veja a história Mas nunca a pele Eu conheço o Barack Obama Cês conhecem o Barack Obama Todos lembram de que é a primeira dama Muito prazer Que meu nome é Michelle Seu nome é Michelle Por isso eu te mando pro centro Sou Barack Obama Pois saí da lama E a casa branca Ficou preta de fora pra dentro É isso Você tá entendendo? Já dá advertência O Brasil é um país mestiço Mas quando que teve preto presidência? Que relevar a autoestima e confiança A autoestima e confiança Se releve igual relevo Você sabe que é assim Suas ideias não tem nexo Então agora eu te ensino um pouco de geografia Não te estima nem relevo E sua rima é inconvexo Geografia é latitude e longitude Você foi longe com a rima Mas pouco com a atitude Aê Hoje eu vou tá em prol A minha física vai te mostrar o outro lado do sol Presente mais anos à frente E ainda mandando um salve pra vanguarda Oi Cê falou de trancado no quarto Sabe que agora que eu rimo E meu pelé Trancado no quarto O trabalho tá fluindo Tá entendendo? Passei o palo Olha que pinta A rima agora é rara Porra parceiro Lembra do tanque E eu vou te expondo na tua cara Vem Tá entendendo? Eu falo agora Cê não vai dar bem Cê vai perder pro moção No máximo Cê é a prima delinquente Tá entendendo? Meu parceiro Mando aqui no repente Então desce novamente Você acha que me vence Na verdade esse flowzinho Tá delinquente O meu flow é diferente Desse cara que é esquisito Igual pelé Você é um Zé Mané Inventa a palavra E ainda assim ganha grito Porra Isso que você tá fazendo Mano na válvula rank Eu sou coliseu O problema é seu Eu nunca fui cria do tanque Olha parceiro O meu braço Pra depois estender o pé na frente Tá entendendo? Ei Fala parceiro Mando aqui sem caô E se eu olhar as estadísticas Você já tá caidinho nesse flow Tá entendendo? Passa Cê sabe que agora é espanto Cris é igual vinho Vai apanhar até ficar branco Aí Você quer vir? Então venha Ei Ei Suave Suave Ei Você quer vir? Então venha Mas eu acho que na sua fogueira Ainda tá faltando lenha Até Fica branco Eu vou falar pra tua Sua Rochelle Meu tamanco Hoje para no teu cu Então eu faço Oh 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 Olha então Faça um fogaréu Pede ajuda pra Jesus Tua mente Não tá iluminada Então que haja luz Tá entendendo? Passa Eu falo O bagulho na sessão A derrota do Nelson Tipo o Júnior Na promoção Pode rimar Eu não fico bravo Essa sua rima de merda Custou 50 centavos Vai tomar no seu desgraçado Você que nesse freestyle Derrida Não tem problema Porque o trabalho é de coração Agora tua derrota Vai pagar no cartão Tá entendendo? Isso mesmo É muito engraçado Ai cara Da hora Entendi Essa daí Foi umas 30 rimas insanas Da última edição Porque eu tinha feito um vídeo Esses dias aí Das 50 rimas insanas Da aldeia em 2022 Acho que vale a pena Arrumar o título Só Eu entendo que é mais um Em questão de algoritmo E tal O título da outra Era 50 rimas insanas Na edição da aldeia em 2022 Esse aqui é a mesma coisa Só que 30 Só que são edições diferentes Poderia fazer algum Bota um entre parênteses Ali que não vai prejudicar O algoritmo Depois do 2022 Põe um entre parênteses Primeira edição Segunda edição Só pra ficar mais organizado Acho que seria bom Porque eu mesmo fiquei confuso Na hora que eu fui baixar o vídeo Aqui pra reagir Falei Ué Já não reagei esse vídeo? Aí eu vi que era outro Que tá com o título parecido Então Sugestão aí pro PlayRimasHD Depois de todo o título Bota um entre parênteses Primeira edição Segunda edição Porque isso não vai prejudicar O algoritmo Tá ligado? O algoritmo Ele vai ler as primeiras palavras Do título Se as primeiras forem Não sei quantas rimas insanas Na aldeia Já vai pegar O parênteses ali Não conta muito Tá ligado? É bem tranquilo Mas falando do vídeo Cara Essa edição realmente Foi muito boa Já trouxe algumas batalhas Dessa edição Pra quem não viu Posso trazer outras aí Se vocês quiserem Porque por mais que eu tenha visto Esse vídeo aqui agora São pequenos pedaços Das batalhas Não é a batalha inteira Então se vocês quiserem Que eu traga outras Dessa edição Fala Aproveita Porque as batalhas Estão voltando aí Muita batalha voltando Vai ter já a próxima edição Da aldeia de dupla Que provavelmente Vai ter muita coisa boa Pra reagir Então assim Aproveitem agora Rapaziada Aproveitem agora Que o bagulho tá louco É Enfim Peçam bastante aí Porque a gente tem Alguns dias ainda né Falando sobre essa edição Sabuó Super merecido ganhar Rimou muito Trombei ele Essa última quinta-feira Lá em Osasco A gente tava numa batalha Mano Moleque é monstro É merecedor Foda pra caralho Nesse dia inclusive Eu rimei contra o Neo Queria que saísse esse vídeo No Youtube A gente fez uma batalha fantástica Eu e o Neo E fiquei muito feliz Que eu consegui Rimar de igual pra igual Com ele Quase ganhei dele Tem pessoas que acham Que eu ganhei inclusive Mas aí eu não vou Entrando nesse mérito Porque fui super equilibrado Mas Neo Sabuó Fizeram uma final Genial Os dois E os dois são moleques fodas Essa edição Foi uma edição boa E novamente O que eu disse Em todos os outros vídeos Dessa edição A única coisa Que foi uma merda Foi a plateia Mas aí é culpa Da plateia Não é culpa Da organização Nem da aldeia Nem dos MCs Então a única coisa Que deixou a desejar Foi a plateia Tá ligado Então eu tenho certeza Que se for arrumando A plateia aos poucos A aldeia vai voltar A ser o que era Porque na verdade Não é que ela deixou de ser É que a pandemia Impediu todos De serem Suas maiores potenciais Não só os MCs Mas as batalhas também As batalhas tiveram ali Uma queda muito grande As batalhas que estavam em alta Porém Olha como é curioso As batalhas que estavam em alta Tiveram essa queda Então pra voltar agora Eu vou ter que trampar muito E dá pra conseguir Mas muitas batalhas Que estavam na merda A pandemia foi um divisor de águas Porque tirou tudo Que tinha de ruim Que podia acontecer O que não tinha Que voltar não voltou E muitas batalhas Retornaram mais fortes Alguns exemplos Pra vocês aí De batalhas que retornaram Após a pandemia Com uma nova cara Com uma nova identidade Com uma nova força Zil Norte Ana Rosa Sexta Free Tá ligado E muitas outras aí Voltaram Com outra pegada Então Muito legal E acho que isso é importante Então Fé que essa próxima edição Da dia vai ser da hora Que nem eu disse Eu vou estar presente Nessa daí Minha dupla é o CROI A gente tá indo por sorteio Ninguém Mandou mensagem Falando que a gente tá confirmado Vai que chega alguma mensagem Ah, vocês querem rimar? Não chegou essa mensagem Se chegar, beleza Aí vocês vão descobrir Quando aparecer algo no Instagram Algum post Mas não chegou Não confirmaram a gente Acho que não vai chegar Então é realmente sorteio Eu vou lá com o CROI Fé no sorteio E vamos tentar Batalhar Se não der pra rimar Não tem problema Eu vou estar lá Então quem quiser trocar uma ideia Enfim Qualquer parada assim Às vezes até Se quiser tirar uma foto Às vezes tem Eu vou ter que falar isso Porque tem gente que tem vergonha Teve já vários mano Que me mandou mensagem no PV Assim Pô, Boebi Tive lá em tal batalha Mas que com vergonha De tirar uma foto Pode chamar, mano Eu não sou o maior famoso do mundo Mas se quiser tirar uma foto Nós tira Grava uns stories Troca uma ideia Então quem quiser me trombar lá Trocar uma ideia Tira uma foto Qualquer coisa assim Só chegar lá Que eu vou estar lá E é meio fácil Me reconhecendo Então não tem muito erro não Mas é isso gente Tem muito mais o que falar não Vídeo muito legal Gostei Parabéns pro Playrimas HD Próxima edição da aldeia Vai ser muito foda Tenho certeza E é isso gente Marcha na boneca Se inscrevam no meu canal Que tá na descrição Que eu vou lançar O meu primeiro som lá Agora em fevereiro Demorou? Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Vundo da Web Tamo junto